Hoje eu vou mostrar o tanto de pulseiras que eu tenho e de tiaras. Gente, eu tenho tantas tiaras que eu nem sei qual é a melhor. Tipo, porque sempre tem aquela coisa. Ah, e usa essa tiara no rápido dia? Sabe o que você vai fazer isso aqui? Gente, isso você pode usar pra poder botar seu telefone em cima. Muito bom. Vou botar vocês assim no canal. Gente, e eu vou dizer outra coisa. Eu vou começar pelas pulseiras, né? Porque sempre acho as pulseiras mais legais. Porque eu acho que você vai usar mais as pulseiras. Né? Porque eu já tô com uma, né? Olha, essa. É linda, gente. Tem uma liquidação de pulseiras. Relógio. Bico de pato. E aí eu vou deixar pra cá, né? Por causa dessas coisas. Deixa eu ver pra vocês. Pronto. Ó. Nessa mão, eu sempre uso essas duas. Ó, essa daqui de azul turquesa junto com essa. Roxa. Roxa brilhante, gente. Ó, não tem nem outra coisa. Toda roxa. Aí você vai, eu uso assim, ó. Aí. Eu ainda pego esta. E uso com esta. Só que ela sempre vai ficar... Tipo, aí eu uso assim. Aí, tem essa. Que é tipo o pôr do sol. Ó. O sol. Sol de tarde. Sol de noite. Que é a lua. É a lua. Aí eu uso assim. E sempre, pulseira deve ter um signo. Tipo, essa tem... Essa daqui de azul turque. Essa daqui de azul turqueza deve ter um signo. O signo de... Não posso falar. Eu não sei qual é o signo, mas... É... Eu acho que o signo dela é da cor mesmo. Pulseira. Já ajeitei essa. Aí eu uso assim. Ó. Começa. Amarelo. É... Tipo, cinzado. E... De noite. Enfim, meu pessoal. Agora você já virou a minha líquida. De pulseiras. Eu tenho seis pulseiras. E tudo foi comprado lá em Teresina. Porque agora que eu cheguei aqui em Floriana. Já viu bem Floriana. Desculpa o telefone que caiu. Pronto. Pessoal. Vou para a produção. Vocês estão derrubando meu telefone. Gente. Eu... Vou deixar umas por aqui. Eu vou começar com as minhas tiaras velhas. Depois eu mostro as novas. Gente. Tem uma roupa maravilhosa. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha. Essa tiara, gente. É muita... Não. Pera. 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 Eu vou tirar. Porque tem uma casa da Maria Joaquim. Essa que tem a cara dela. Todas. Todas as minhas tem a cara da Maria Joaquim. Eu sou muito fã. Da Larissa Manoela. Ó. Essa daqui tem a cara da Larissa Manoela, gente. Quando ela fez. O quê? Você está me falando o quê? Ela pode usar alguma coisinha. Eu vou botar pra cá. Essa também é a cara dela. Linda. Eu já falei, Silvio. Eu não vou dizer nada. Quando ela fez coisa. É... Larissa Manoela. Quando ela fez a... O quê? Essa é a cara de gente rica. Né? Ai, mano. Gente rica. Só uma daquelas grandes. Coisa grande. Gente. Aí. Eu vou guardar essas. Né? Porque. Preciso guardar. Gente. Eu já guardei. Agora eu vou mostrar as muito bonitas. Essa eu comprei. Não é a cara da Maria Joaquim. Eu acho que... Da Larissa Manoela. Eu acho que não é. Ó. Faz assim. Não é muito a cara dela. Mas eu acho que eu gostei também dessa. Eu acho que é muito mais bonito. Né? Eu posso botar assim, ó. Só que essa aqui. Eu vou botar... Não. Não vou falar. Gente. Eu tenho um diário muito especial. Só que eu vou mostrar no final. É essa. De gatinho, gente. Eu fico linda de gato. De gatinho, de gatinho, de gatinho. Gatinho. Deixa eu botar. Gente. Essa daqui é maravilhosa. Vou dizer pra vocês que podem comprar. Essa é de unicórnio. Que eu comprei. Gente. Essa é de unicórnio. Eu boto assim. Pra eu me esperar. 50 dias. Pra o meu aniversário. Sério, gente. Meu aniversário é de 9 anos. Olha que lindo. Vai ser de unicórnio. Ó. Deixa eu botar aqui. Eu tenho uma roupa maravilhosa pra me mudar com essa coisa. Mas vocês tem que esperar um pouquinho. Hello, galera. Olha. Essa aqui eu vou usar com isso. Bom. Essa aqui eu vou usar no meu carnaval. E também na coisa. No meu aniversário. Porque o meu aniversário vai ser indicado. Gente. É maravilhoso. E ele gira. Tá achando essa valsa. Gente. Vai ficar maravilhoso. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei e se inscreva. Até Mari Mari. Hello, galera. Mari 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 Mari. De novo. Gente. Olha esse livro. Eu comprei quando eu tava no terceiro ano, né. Porque agora eu vou pro quarto. Aí eu botei meu nome. Aqui. Mari 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 Lopes. Mari Mari não. Então é Mari 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 Lopes de França. Gente. Aí tem aqui, ó. Eu acho que esse não tá aqui. Mas tá aqui. Tá aqui, ó. É esse. O que a gente tá vendo. Aqui, ó. Compara. Compara. É ler e colorir contos clássicos. Aí tem aqui. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Bela Adormecida. Gente, ó. Ele tem aqui. Eu pintei só isso. Aí aqui embaixo. Pintei isso daqui. O botão dela. E o negócio aqui, ó. Da princesa. Uma presidinha, né. Na época do pisar. Porque ela é pequena. Aí eu pintei a bruxa malvada. Só que não é tudo. Só pintei esse negócio aqui. Isso. Esse. E o batom dela. Aí aqui é ela. Quando ela cresceu. Ó. Não ficou mais bonito, gente. Aí eu pintei isso. Ó. Pintei as coisas, né. Mas aí eu ainda vou terminar. Né, gente. Porque a gente não... Ó, eu tenho que ler depois, ó. Se você quiser ver a tira. Aí, ó. Esse daqui. É quando ela triscou no negócio. Pra... Adormecer. Eu pintei o batomzinho dela. Aí eu não pintei nada aqui. Eu não pintei nada nesse. Quando ele tava contando pro príncipe. Que ela tinha adormecido. Nossa. A pessoa ainda fala assim. E aí. Que coisa de... Aí, quando ele achou ela, o castelo. Aí eu pintei aqui o castelo. Eu pintei essa tiara dela. E o batom dela. Né. Que eu acho muito legal. Aí aqui... Aí eles viveram felizes para sempre. Branca de neve. Ó. Aí eu pintei isso. E isso. Ele é o rei. Pintei a coroa dele. Só que aí, né. Ele se casou com essa bruxa. Malvada. Você sabe, né. Que, ó. No... No... Nas histórias. Não são verdadeiras. Nos filmes. Já são. Porque já mostram. O que ela passou. O que ela fez. O que aconteceu. O que não. Tudo certo, né. Aí aqui eu pintei essa coroa. E isso. Tudo, né. Aí ela... Ela mandou matar assim a bela adormecida. Por quê? Porque... Não, é. É a cigarela, né. Não, deixa eu ver. Ó. Mandou essa bruxa. Mandou matar essa menina. Por quê? Porque ela era a mais bonita de todas. Aí eu pintei. Isso. Ó. Gente, aí eu pintei isso. Esse negócio aqui dele. E isso. O batom dela. O que mais? E esse bico aqui do pássaro. Deixa eu ver o que mais. Gente, se inscrevam no canal. E vão deixando os likes, por favor. Aí eu pintei esse batom azul aqui dela. Aí, gente, ó. Batom azul. Batom verde. E deu... Olha só, minha filha. Aí aqui, ela deu uma maçã. Essa... Eu não pintei nada aqui. Aí ela deu uma maçã. Para a brinca de neve. Para a brinca de neve. A brinca de neve morreu. Mas o brinca de neve salvou. E deu um beijo. Mas, na verdadeira, não é desse jeito. É diferente no filme. Olha. Aí aqui é o chapéuzinho vermelho. Gente, esse livro é muito grande. Eu não vou conseguir mostrar tudo. Né? Então... Ó, porque, ó. Livro gigante. De atividades. Então, eu não vou poder mostrar tudo. Mas... Outro dia eu mostro, né? Eu já mostrei tanta coisa aqui hoje para vocês. Quando vocês querem que eu vou mostrar... Ah, já sei. Meu tablet. Meu tablet. Meu tablet. Meu tablet. Deixa eu ligar aqui ali, gente. Olha essa coisa. Eu mudei, ó. Deixa eu desligar. Ó, deixa eu desligar. Liga. Faz isso, olha. Muito legal. Ele. Aí você... Trisca aqui. Aí tem esses jogos. Não, música não. Não, música não. Não, música não. Música não. Música não. Ó. Ó. Esse trisca aqui. Você vai passando as coisas. Olha só de jogo. Pra que tudo isso? Joga até Clash Royale. Né, gente? Clash Royale é muito bom. Você tem que jogar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam-se no canal. E depois... E depois... Eu ainda vou gravar mais um vídeo com esse sapato doido. Ah, ah, buf. Que eu caí toda hora. Até ele cai sozinha. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente continua com Mari. Mari. Uéhh. E aí E aí E aí E aí A menina fui, a menina fui, a comida fui, a comida fui